Vamos agora falar com a Secretária Estadual do Meio Ambiente, a lajadense Marjorie Kaufmann, para ter mais detalhes, até para ter a versão aí da Secretaria Estadual, para ter a versão do Governo Estadual a respeito dessa limpeza das cidades, a retirada dos entulhos, ainda referente às enchentes, especialmente ainda referente à enchente de setembro, mas já tivemos uma enchente de novembro. A gente hoje pela manhã conversou com o promotor de justiça Sérgio Diefenbach, que esteve ontem participando dessa reunião, até falamos com a Marjorie já no particular, falamos que não tínhamos conhecimento dessa reunião, seria importante até para termos acompanhado, para trazer mais informações, porque é muito lixo que ficou pelas ruas das cidades do Vale do Taquari, e tem um relatório que foi feito e, diante desse relatório, 60% ou 66% do entulho da primeira enchente será recolhido pelo Estado. Em primeira leva é a manchete que está em destaque lá no nosso portal independente.com.br, uma parceria entre o Governo Federal, o Governo Estadual e os municípios. A gente sabe que a responsabilidade pela limpeza, pela retirada dos entulhos seria dos municípios, mas por se tratar de uma calamidade, tudo isso que a gente está vendo, teve esse envolvimento, é importante, mas também não se descarta que ali na frente tenhamos outras tomadas de decisões para também se retirar aquilo que ainda vai ficar, aquilo da enchente de novembro, porque o Vale tem sido muito castigado. Marjorie Kaufmann, por favor, obrigado por nos atender, eu sei que está indo viajar, vai para atividades aí fora do Brasil, até não sei se a Marjorie está no aeroporto, já deixa eu ver a imagem dela, você já está entrando na nossa live aqui, mas a Marjorie está daqui a pouco se deslocando, vai viajar, mas atende a Rádio Independente até para explicar como é que foi feito esse procedimento todo e aquilo que será feito daqui para frente, pelo que nos disse o promotor, em doze semanas, com muita sujeira sendo retirada das ruas aqui do nosso Vale do Itacoari. Tudo bem, secretária? Boa tarde. Tudo bem, Ricardo, tudo bem, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Independente. Então, de fato, acho que é importante termos essa manifestação oficial do Estado, eu acho que alguns pontos bem relevantes você já colocou, a questão de nós termos tido mais do que uma enchente, então nós tivemos a recorrência dessa questão extraordinária e de calamidade, também pontuaste bem que os resíduos sólidos urbanos, de acordo com a política nacional, eles são uma atribuição dos municípios, então a competência para o recolhimento é dos municípios, e imediatamente depois daquela primeira cheia que houve no início de setembro, eu acho que muito por ser moradora aí do Vale do Itacoari, observei o quantitativo que havia de rejeitos vindos, então, com essas águas, inclusive aquelas casas que ainda irão ser demolidas, e entendi que, embora fosse uma atribuição dos municípios, eles não teriam capacidade operacional para destinar esse resíduo, e do ponto de vista ambiental, o que me preocupou muito é nós dispormos esses resíduos dentro dos aterros regionais, que são poucos, e que são criados para que a gente possa endereçar aquele lixo comum que nós recebemos, que geramos todos os dias, e que a prefeitura recolhe na frente das casas. Então, desse ponto, sobre esse aspecto da parte ambiental, me preocupei e conversei e obtive a autorização, e não só a autorização, mas o comando do governador Eduardo Leite, para que nós tentássemos auxiliar os municípios. Então, naquele momento, o que nós avaliamos eram as possibilidades operacionais, um aterro que pudesse receber esse quantitativo, que não era pouco, e, além disso, quem pagaria por esse serviço de transporte e disposição lá no aterro sanitário final. Você pontuou aqui na matéria a questão de nós termos aí resíduos oriundos da segunda cheia e também o relatório inicial que foi feito pelo governo do Estado, através de uma empresa privada que vai estar realizando esse serviço. Então, é importante ficar bem claro a seguinte questão. A única fonte de recursos que nós identificamos para este resíduo e de fácil acesso, rápido acesso, era a questão de limpeza urbana pela defesa civil nacional. Limpeza urbana para defesa civil nacional só pode ser utilizada para resíduos já dispostos. Então, não é para novos recolhimentos, não é para o que está sendo recolhido, era preciso ser feito um relatório de um passivo, de algo que já estava posto e estava incomodando e trazendo calamidade para as cidades. Então, com isso, nós disponibilizamos uma equipe desta empresa privada, junto com uma equipe da SEMA e da FEPAM, para que a gente pudesse, primeiro, identificar para aquelas cidades que ainda não tinham pontos a serem colocados nesses materiais e até que nós fechássemos esse relatório o volume de resíduo que havia nessas pilhas. Durante as reuniões com a Defesa Civil Nacional, foi alertado muitas vezes que esse recurso não se presta para o serviço ordinário, que nós falamos aqui, o resíduo que a gente gera todos os dias nas nossas casas. A partir do que o governo do Estado estimou e cadastrou em um processo único, e isso é uma questão inédita também, um Estado fazer para os municípios, nós tivemos aquele quantitativo que foi maior do que foi anunciado ontem o cronograma de execução. Por quê? Porque o relatório que nós fizemos é uma previsão do quantitativo de toneladas de resíduo, esse relatório foi auditado pela Defesa Civil Nacional e a Defesa Civil Nacional fez a redução do que disponibilizou de recurso para o recolhimento, tendo em vista as verificações, principalmente por imagens de satélite, que eles fizeram. Então, eles corrigiram os quantitativos que nós solicitamos. Então, aí é o meu primeiro ponto de observação. O Estado se disponibilizou para auxiliar no recolhimento daquele resíduo todo da primeira cheia e o Estado encaminhou o seu quantitativo total. O governo federal retificou aquele relatório dizendo, não, esse valor está maior do que o previsto e nós entendemos que é 60% do que foi mensurado para o Estado. Ainda assim, esse valor, ele só vai ser exato quando a gente pesar lá na balança do aterro sanitário final. E, a partir daí, na prestação de contas que nós vamos ajustar tudo isso. Durante a nossa conversa com a Defesa Civil Nacional, eu perguntei preocupada com isso. E se for mais do que esse 60% que vocês estão estimando? Não tem problema. Nós podemos fazer uma nova solicitação recorrente. Então, não é correto informar que o Estado anunciou que faria o recolhimento de uma quantidade X e vai recolher só a metade ou só 60%. O que ocorreu é que foram disponibilizados recursos na escala de pouco mais de 26 milhões para um pouco mais do que 100 mil toneladas e nós vamos executar esse recurso porque nós entendemos, e aí foi uma opção de gestão mesmo, que era preciso nós iniciarmos o recolhimento dessas pilhas que já estão causando problemas para a população, problemas de saúde e, em geral, como um todo. Durante a nossa tramitação burocrática, porque esses 26 milhões, eles vieram do governo federal e eles não estavam previstos no orçamento do governo estadual. Nós tivemos que fazer um decreto atualizando esse valor, depois uma delegação de competência do governador para que eu pudesse ordenar essa despesa. E aí ontem ainda falava para os prefeitos que, sim, eu também acho que esses dois meses que se passaram é muito tempo, mas eu entendo que dentro do quantitativo de valores e de resíduos, primeiro, eles talvez não tivessem a condição de recolher e, segundo, nós temos que tratar com muita seriedade. Quem passa a ser ordenador desses 26 milhões sou eu, na minha pessoa, no meu CPF. Então, nós temos que ter esse zelo com o dinheiro público e temos que respeitar a burocracia. Infelizmente, veio uma nova cheia. Quando veio essa nova cheia, nós identificamos que talvez iria restar um pouco daquele volume que não foi autorizado e tivesse um quantitativo maior agora agregado dessa segunda cheia. E ontem os prefeitos falaram muito disso. Então, na reunião de ontem, além de apresentar o cronograma de execução, o meu intuito foi mostrar para eles qual é o trâmite administrativo e burocrático que a gente consegue fazer e esse foi um dos mais rápidos dentro da dificuldade de disponibilização da defesa civil nacional para a Secretaria de Meio Ambiente Estadual para que a gente executasse uma obra nos municípios, para que eles avaliassem. Se eles entenderem, se eles entendessem, e ontem a minha pergunta foi essa, que eles queriam fazer individualmente isso, não tem problema nenhum, não há problema nenhum em fazer individualmente. O Estado atuou de forma supletiva numa atribuição dos municípios e no intuito de auxiliar. E nós acabamos sofrendo duras críticas e responsabilizações de uma competência que originalmente não é do Estado. Então, por isso que eu te agradeço também aqui o espaço de fala, porque ontem eu convoquei os prefeitos e o aviso de pauta foi anunciado na manhã de ontem e a reunião foi realizada na tarde, lá em Lagiado, às 14h e começou às 15h na Univates com a participação de praticamente todos os prefeitos ou pelo menos um representante de cada um dos nove municípios para que eles me dissessem eu quero que o Estado proceda uma segunda etapa de recolhimento ou eu não quero que o Estado proceda, eu farei individualmente. Qual é a vantagem do Estado fazer isso? O Estado, com o quantitativo maior, ele consegue barganhar um preço que não é barato, essas disposições de resíduos dos prefeitos sabem que não é barato e eu acredito, falei para eles ontem, que nós vamos conseguir ser mais rápidos nessa segunda etapa porque isso nunca foi feito. Então nós aprendemos durante o processo e adicional a isso, para essa primeira etapa que talvez seja uma etapa que vai dar um fôlego, mas talvez não tão grande como nós queríamos, nós mostramos para os prefeitos então que nós teremos 60 carretas por dia transitando com esse resíduo e quatro retroescavadeiras fazendo o carregamento desse resíduo de nove municípios. Hoje, atualmente, o aterro licenciado que vai receber esse rejeito, ele recebe ao total 220 carretas por dia oriundas de 100 municípios. Então pensem, 220 para 100 municípios, nós teremos 60 carretas para nove municípios. É muito resíduo, é muito resíduo, é muito custoso e esse processo, então, vai levar 12 semanas e esses caminhões e esses homens que estarão em campo, eles trabalharão durante todas as semanas de segunda a sábado, só não no domingo, e nem no dia 24 e 25 de dezembro. Fora isso, nós vamos trabalhar em tempo integral para o recolhimento e ontem nós orientamos. Todos os prefeitos se manifestaram no sentido de que o Estado faça a condução de uma nova solicitação à Defesa Civil Nacional. Por quê? Porque não há dinheiro e nem logística prevista nos orçamentos municipais para isso. Então, eu acredito que esse é o maior apelo dos municípios. Para essa segunda etapa, nós precisamos fazer o mesmo processo, ou seja, ter uma nova pilha, fazer uma nova previsão, submeter ao governo federal e, a partir do que eles aprovarem, nós executarmos o serviço. Então, o trâmite, ele não é simples, mas também o problema não é simples, o quantitativo não é simples. Então, nesse sentido que nós conversamos, eu e tu ontem, Ricardo, para que eu pudesse vir aqui para deixar bem claro que nós estamos trabalhando da maneira mais veloz possível dentro da parte administrativa burocrática e que, felizmente, nós já começamos os deslocamentos no dia de hoje e na próxima quinta ou sexta-feira esses resíduos já começam a ser transportados do vale. Lembrando que segue de única e exclusiva obrigação dos municípios recolher o resíduo, o sólido urbano ordinário de todos os dias, recolher o que não é oriundo das enchentes e que estará disposto a ir nas ruas, essa tarefa sendo uma tarefa para um evento extraordinário, para uma calamidade e alocada dentro de uma viabilidade de recurso público nacional de limpeza urbana para o passivo ambiental. Marjorie, rapidamente, Gabriela, aqui falando, boa tarde. Essa segunda etapa que você cita e que, inclusive, sugere que os municípios façam uma nova solicitação, ela já teria um prazo para acontecer ou até quando os municípios podem informar a quantidade desses resíduos? O que acontece, Gabriela? Nós tivemos aí com cinco ou seis técnicos especialistas em resíduos e ainda assim tivemos questionamentos quanto a nosso quantitativo, porque se fala em toneladas e nós temos aí o resíduo colocado, despejado com muitas falhas, espaços livres, então é difícil mensurar. Ontem, o que nós conversamos foi no sentido de que nenhum município manifestou um interesse em solicitar individualmente a defesa civil nacional. Então, mais uma vez, o governo do estado estará nos municípios indicando o local de disposição, mensurando os quantitativos excedentes para que a gente possa encaminhar no prazo dos 90 dias desde que decretada a calamidade e muitos municípios decretaram a calamidade novamente agora depois da segunda cheia. Então, o levantamento é feito pelo próprio governo do estado. Exatamente. O governo do estado faz o levantamento, avisa as prefeituras municipais que acompanham o trâmite, mas a responsabilidade técnica do levantamento é do governo do estado. Então, nós já vamos começar na semana que vem os novos levantamentos e indicação de locais a serem reservados para esse resíduo que será, então, recolhido após as 12 semanas que se iniciarão agora a contagem nessa próxima sexta-feira. Então, sim, vai se levar bastante tempo, especialmente porque é muito resíduo. Ontem, nós conversamos na reunião com os prefeitos que, tendo em vista que agora nós estamos numa situação um pouco mais planejada do que no primeiro evento de enchente, nós vamos conversar com os técnicos das prefeituras para ver o que se pode separar desse rejeito como um todo. Existem resíduos que são propícios para a questão de construção civil e que podem ser transformados, por exemplo, para material de estradas. Então, a gente consegue fazer essa segregação e encaminhar o resíduo final para o aterro sanitário só mesmo quando há essa necessidade. Aqui em Langeado mesmo, muito do resíduo foi segregado e encaminhado a olarias, a aterros de resíduos sólidos da construção civil, inclusive, poderá ser feito isso na próxima etapa. Então, nós iniciamos um novo processo, mas a boa notícia é que nós iniciamos o recolhimento ainda essa semana. Então, nesse sentido, ontem falamos muito em alertar a população que haverá esse trânsito, alertar a população que nós vamos precisar ter esses acessos e aí os prefeitos vão atentar para a questão viária municipal para que a gente possa fazer isso o mais rápido possível. Tá certo. Marjorie, muito obrigado pelos esclarecimentos, uma boa viagem, Vai a trabalho para Dubai, é isso? Ou é a lazer? Isso. Não, antes fosse, né? Nós temos aí, vamos ter uma agenda bem extensa lá em Dubai, na COP, estivemos com vocês na COP de Glasgow, né? Então, acho que esse ano a gente pode fazer de novo, conversamos de lá. Nós temos participação com reuniões bilaterais ou ainda reuniões em estandes da CNI, da CNA, também do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e estaremos aí levando a questão do Rio Grande do Sul nas suas cadeias produtivas sustentáveis e ainda muito em foco à busca de recursos para que a gente possa ter melhoria nos projetos de previsão, monitoramento e adaptação que eu sei que é uma pauta que tu gosta bastante, então a ideia é que a gente consiga captar recursos para melhorar esses nossos sistemas que dentro do guarda-chuva das mudanças climáticas fica na adaptação e resiliência. Importante, agradecemos então a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Kiela Jadense, Marjorie Kaufman conversando conosco, falando então da COP, que ela vai para Dubai, mas também do recolhimento de entulhos das enchentes dos municípios do Vale do Itacoari, esse encontro que teve ontem com os prefeitos e agora os procedimentos que serão feitos a partir de agora, o recolhimento dessa primeira etapa e depois um novo levantamento para recolher o restante do entulho.